Nós estamos hoje na casa do Sr. Nakano. Como é que o Sr. estava antes da oração da fé? Eu estava com a perna muito fraca e sentia tontura também. E agora, Sr. Nakano, depois da oração da fé, como é que o Sr. está? Eu não estou sentindo mais tontura, estou andando melhor. O Sr. está sentindo as pernas firmes? Estou sentindo mais firme. Pessoal, isso aconteceu aqui. Imagina como é que vai ser nesse encontro do dia 15. Venha participar conosco em uma Universal mais próxima à sua casa. Dia 15 de outubro, às 10 horas da manhã. O dia que você dirá nunca mais para os problemas que tem lhe atrapalhado. Na cidade de Hamamatsu, em frente ao Act City. E em todas as Universal espalhadas pelo Japão. Informações 053 413 1661. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho